Eu acho que, e sou o mais sincero possível, acho que muito provavelmente podes ser a pessoa mais certa para o meu futuro. Mas isso acho que é tipo, a probabilidade de eu estar ou de encontrar o que encontrei em ti até hoje em outra pessoa é muito difícil. Simplesmente, eu acho que não estou pronto para dar esse passo, só isso. Também não o elegei. Puxa, levanta cabalo! Ai, pindagolo, foda-se, ai, eu já joguei tão mal, eu já joguei mal. Defendi mal. Ai, a puta que pariu o Keino. Está-me a dar uma puta de um vordeiro das filhas da puta que já me fodeu com a Adorazar. Foda-se. Eu não gosto é quando também marca um gol e não falam que... Bem na areia, uma caipirinha, uma água de coco, uma cervejinha. Bem na areia, água de coco, vamos ao mar. Bem na areia, água de coco, beira do mar. Não. Ganha aí, claro, ganha aí, mano. Oh, Dani, estás doido? É lá no início, tipo, a primeira vez que nós falámos, ele mostrou isso. Oh, marido. Imagina, a primeira vez que nós falámos, ele falou com o psicólogo, não falou com o amigo. E aí, ó... É hora de jogar o fai-cita. E aí, ó... Olha... Oh, e tá indo! E aí, ó... É indo! Isso é infelizante! Vai ir baixar como um próprio gol! Tava a jogar o fai-cita. AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Ai... What the fuck, mano? Bro, já não senti uma destas já há muito tempo... Mano, o que é isto? Ai, mano... Foda-se... Mano... Foda-se... Mano... Foda-se... Que gajo foi? O sai-de-onde? Não acredito... Mano, sai-de-onde... Mano, sai-de-onde... Eko? Caguei! 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 Não vou perder a intro agora... Foda-se... O que é o nível... É o que faz a diferença... É o que faz o futebol... É o que faz o futebol... Por favor... Por favor... Por favor... Iguais! Tô foda-se... Ahahahah... Não acredito... Não acredito... Ahahahah... Ahahahahahah... Ahahahah... Ahahah... Ai... O caralho... O rapaz tem um PSK para abrir. Abre, abre, abre. Suba, suba. Não sei o que é que fazer aqui. Estou confuso. Eu não sei o que fazer agora. Eles chamam-lhe Roberto Martinez. Onde é que estamos? Estamos no código postal 103. Os gajos devem estar desorientados com o fogo. Ao longe, pareciam uns banhos com a esquerda. Ai, uma aranha, mano. Vem cá. É uma aranha gigante. Olha que ela está à broma. Ai, mano, juro-te. Este gajo virou um telemóvel. Que caralho, tio. Está melhor? Está melhor? Está melhor? Quê? Olá! Ah, me meteu nojo isto, pá. És o maior, caralho! És o... és o maior! Ai, opa, opa, o que é isto? Opa, olha, para mim já. Opa, para mim... O que é isto? O que é isto? O que é isto? Merda é esta, caralho? Um jogo novo? Um jogo novo? De água, assim. É, mas vossas vidas... Nós temos barras energéticas... Esmaçã... Como podem informar de que há mais quarteias... E que nós tenhamos acesso... É... Tem tido tanto sofrimento que acho que não há... Já nada que me faça sofrer. A vida nem sempre é fácil, sabes? É... Tem tido tanto que... Tem tido tanto que... Tem tido tanto no camión. E aí, estár-se a ouvir o quê? Que é isto? Oh, caralho! eu refirmo ao contrário caralho caralho mano não consegui responder foda-se outro roleplay ai 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 foda-se mano foda-se vamos já passar o caralho a foda-se não partiste nada para não é que eu vi que o marulho o 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